Olá todo mundo, no vídeo de hoje então a gente vai concluir o mês de maio. Vamos começar a falar aí dos vídeos que rolaram aqui no canal. Teve um probleminha no finalzinho de abril, levou o computador para formatar, vocês acreditam ou não que ele já está com problema de novo, mas vou tentar resolver aqui sozinho mesmo, mas voltando aqui à coisa normal, eu tô com a voz meio triste porque acabou, meu box de percy Jackson acabou de cair ali da pré-artilheira, maçou algumas capas, eu tenho que ver como é que eu vou fazer agora, mas voltando aqui. Então teve um vlog, um quase vlog, falando que eu tava voltando. Aí depois teve um outro quase vlog sobre o Leandro Percy Jackson e o atraso nos nossos vídeos. Depois teve um vlog da Maratona Post-it com a conclusão, vou deixar o link lá embaixo e aqui nos cards. Aí depois começou os vips, né? Teve vips aqui no canal e no canal do Augusto, vou deixar o link do canal do Augusto aqui. Então nós começamos com uma TBR de maio, que foi um fracassinho, daqui a pouco nós vamos ver. Aí depois Land of Percy Jackson 2, que a gente conversou sobre a primeira parte do Ladrão de Raios, o único que não machucou e o Mar de Moços também não machucou, não. Depois tivemos os favoritos dos últimos tempos. Comentei séries, música, filmes e outras coisas mais com vocês. Esse mês eu acho que eu vou fazer de novo, deve que vai ser no meio da semana, de alguma semana aí. Ou talvez eu faça de dois em dois meses. Depois a gente conversou sobre séries que eu ando assistindo, vocês viram que eu tenho uma tonelada de séries pra assistir e séries que eu ainda estou assistindo. Depois a gente conversou sobre os três primeiros voluminhos da Turma da Mônica Jovem, que eu tinha lido nos meses anteriores. Agora eu vou voltar a ler, porque em maio eu não li. Maio e abril. Eu não li. Abril eu li. Não sei. Abril eu li. Aí, semana passada, saiu o Lendo Percy Jackson 2 sobre o término de O Ladrão de Raios. Aí os livros, eu vou falar aqui a quantidade de páginas que eu li esse mês. Eu li 189 do Percy Jackson, O Ladrão de Raios, os 11 últimos capítulos. Eu li... Estão voltando aqui. Eu li 80... Entre 60 e 80 páginas, eu não lembro direito onde que eu tava, quando voltei a ler. Do Irassema. Não terminei. Vou terminar... Vou tentar terminar ainda esse final de semana e vai ter maratona. Tá tendo maratona quando esse vídeo for publicado. Então, terminar Irassema. Aí eu li 92... 92 páginas de O Mar de Monstros. Também maravilhoso. Em breve tem vídeo. Esse aqui não. Eu li 5 páginas só de Jogos Vorazes. Mas esse mês eu vou pegar ele. Tá bom? Pode deixar que eu vou pegar ele. Não li nada do Cucus Collins. Vou voltar com tudo esse mês pra ler. E não li nada também do roteiro de Animais Fantásticos e Orange Habitam. Aí eu já não sei quanto que eu vou pegar esse livro aqui pra ler. Deve que ir em breve. Terminando de gravar... Terminando... Já tinha terminado de gravar quando eu percebi que eu não falei que eu li o mau começo. Primeiro voluminho de Desventuras em Série. Em breve aqui eu vou vir conversar com vocês sobre esse volume. Ele tem 152 páginas. Aí eu fiz uma média que deu umas 500 páginas. 500... 500... 510 páginas. E deu uma média de 16 páginas por dia. Então eu quero ver se eu consigo dobrar aí esse número de páginas. Lido. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto aí com o nosso favoritos de maio. Ou só em julho que eu volto e faço de maio e junho juntos. Porque eu não assisto muita coisa. Eu não ouço muita coisa, então... Mas em breve eu tô voltando aí. É isso. Vocês já viram mais ou menos a minha tibiar de maio. Em breve eu vou mostrar ela direitinho. Acho que essa semana, no meio da semana, vai sair o vídeo da minha tibiar de junho. Então é isso. Um beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.